Música Emoção Esse momento é ganhar uma Copa do Mundo pra gente Celebração Isso aqui nasce desde Bezerrinho, pra chegar aqui é difícil É noite de sono, mas vale a pena E cheguemos no lugar mais alto do pódio que é Uberaba Gratidão Hoje eu estou com 70 anos, mas isso é uma coisa que toda a vida eu tive Respeito pelos criadores, respeito que eles me dão Os tratadores, principalmente, todo lugar que eu passei na minha vida Eu sempre fui muito bem recebido Durante a Exposebu 2024, muitos sentimentos reunidos em um lugar só O Parque Fernando Costa É que aqui, todo o esforço feito o ano inteiro pelos criadores, expositores e técnicos é avaliado Logo ao entrar no parque, já era possível ver os estandes abertos Com expositores apenas esperando a visita de quem estivesse interessado em inovação Fosse na área de educação O campo hoje está chegando, já chegou, mas já está chegando a internet e novas tecnologias Tanto na área da agronomia, zootecnia, veterinária e também na gestão Ou seja, todas as áreas estão sendo beneficiadas com tecnologia Por isso o estande tem essa parte de trazer tecnologias para as pessoas visitantes aqui na Exposebu A gente acredita que o que muda uma população, o que muda o mundo é a educação E por que não é a educação na parte do agronegócio que é tão importante para todos nós Tecnologia para melhoramento do manejo A Exposebu, a gente é trabalhado muita genética Que é onde tem muita tecnologia na pecuária Então, para os nossos equipamentos tem muito a ver Porque a gente trabalha com inovação, com tecnologia E trazer essa inovação, esse equipamento novo que nós desenvolvemos para a Exposebu Casa muito com aquilo que o pessoal que faz parte da BCZ faz Que é levar a tecnologia para os pequenos E até mesmo quem não estava diretamente ligado à agropecuária Mas que também encontrou na Exposebu a oportunidade de realizar negócios A gente, depois de fazer uma pesquisa de mercado Nós visualizamos que a Exposebu, ela movimenta o cenário Não só local, também regional e no país E para nós chegando aí com o pé direito na cidade É uma grande oportunidade de participar desse evento O cronograma recheado do evento contou ainda com capacitações Este ano, o sistema Faeng Senar, em parceria com o Sindicato de Produtores Rurais de Uberaba Vai oferecer mais uma vez oficinas de doces, oficinas de carnes Gratuitas aos produtores rurais, aos colaboradores E muito trabalho duro para que toda essa estrutura existisse Nos pavilhões, os animais com o melhor desempenho de cada fazenda Aguardavam para participar das competições Com um processo de preparação tão intenso para chegar aqui O principal foi participar Parece que o torneio é uma coisa rápida, mas é como se fosse uma maratona A gente sai para competir na ideia de participar bem Então deu para ver que nós estamos dentro de uma média O concurso leiteiro foi disputado em três categorias Divididas por raça e idade Fêmea jovem, vaca jovem e vaca adulta A grande campeã teve como critério de avaliação O nível de produção de leite e a qualidade do Uber Participam conosco esse ano 59 animais Sendo 10 animais da raça Sindic, 49 da raça Girleite São feitas três ordens justamente para aproveitar Ou otimizar mais ainda a produção, o potencial produtivo É claro que dentre as condições da pecuária e leiteira nacional A gente sabe que hoje varia de uma a duas ordens Depende do potencial, do tamanho da produção de leite Só que aqui como é um evento especializado A gente coloca as três ordens para esse aumento de produção Juntamente também com a capacidade das partes de alimentação Ração, o contato, o perfil dos ordenadores Especializados para esse tipo de concurso Já o julgamento realizado no recinto de avaliações Teve a missão de nomear os melhores exemplares de cada raça zebuína Os trabalhos foram realizados por um jurado titular e um assistente Que avaliaram as características que demonstram o desempenho dos animais Que passaram por aqui Qual que é a função de julgamento? De cada raça pura, que se mantém como grupamento próximo De mesmo tipo, mesma cor, mesmo formato de cabeça Que tem uma função, variação de corte e variação de leite E aqui é o pai e o avô da vaca que dá leite lá no ranchinho Ou o pai e o avô do animal que você consome como gado de corte Então aqui a função é a gente identificar em cada raça Quais são os melhores indivíduos que vão ser doador de sêmen Ou vacas que vão dar uma embrião A função é comparar animais da mesma idade, do mesmo sexo E tirar o melhor daquele grupo Se ele está bem enquadrado no padrão racial Se ele não tem nenhum defeito Se ele se locomove bem, tem bons aprumos, bom andamento Se ele tem boa harmonia E aí dentro do tipo de corpo dele Se ele é para corte, se ele tem mais volume de musculatura Para ter cortes de carne maior nos seus filhos e nos seus netos E se ele é para leite, se ele tem um tipo leiteiro E uma formação de ubre melhor para produzir mais leite Essa ideia é essa Pureza racial, funcionalidade, aprumos e parte sexual E a função específica que ele é criado Se é uma raça dupla, piscidão, pura para leite ou pura para corte Você julga até o canto de um passarinho Você julga a beleza de um cavalo, de um cachorro Tudo tem avaliação Hoje tem muito exame de genômica Muita coisa muito técnica Mas ainda o olho humano do jurado treinado para isso É que aquilata os melhores indivíduos em comparação no seu grupo de idade Sem dúvida nenhuma A maior atração da feira é o julgamento A gente faz a Exposebu Nós temos a parte de alimentação Temos a parte de estandes A parte comercial Temos os leilões Temos o shopping Mas o julgamento É a primeira coisa que a gente faz Eu acho que o mais importante da feira Seria o julgamento Porque é dali que você está trazendo realmente o desenvolvimento de cada raça Que é o grande objetivo As raças ebuínas desempenham um papel fundamental na produção de alimentos E tem impacto direto nos resultados do Brasil Atualmente o país é o número um em fornecimento de carne bovina E o terceiro maior produtor de leite mundial A Exposebu, maior feira zebuína do mundo Se destaca como um pilar econômico Que impulsiona ainda mais a indústria agropecuária Foi um crescimento maior do que o esperado Em todos os aspectos Comercial, de áreas, de número de animais Nós tivemos que transferir a feira gastronômica aqui para a frente da sede Em vista do número de inscrições de animais Lá no multiuso Está completamente tomado o parque Então, dentro disso tudo A feira mostra a força da pecuária seletiva Da pecuária nacional e da ABCZ Força tão grande que reuniu autoridades locais e regionais Na abertura oficial Momento que destacaram a importância do desenvolvimento do agronegócio E da produção mineira para o Brasil Esteve aqui hoje na nossa abertura um momento importante Mostrou o prestígio da nossa entidade Dos nossos associados Com liderança, com os três governadores Nosso presidente da Câmara Nosso ministro Favro Ministro também de Minas e Energia E todos os senadores que estiveram aqui presentes É um posicionamento do nosso setor A gente entende que a ABCZ Além de promover o registro Ser responsável pelo mapa Registro de melhoramento genético Nós também somos a voz de todos os produtores rurais Mais de 80% do nosso rebanho Tem sangue zebuíno E passe pelo melhoramento feito aqui pela ABCZ Estudos associados Então é um momento de pedido, de cobrança De posição firme ao nosso governo Que para a gente poder produzir Nós precisamos ter paz no campo e segurança Então é um recado que eu pedi ao nosso ministro Favro De levar ao governo federal Nós sempre vamos estar aqui Não apenas promovendo o melhoramento genético Mas também em defesa de quem produz O governador de Minas Gerais, Romeu Zema Falou sobre a importância da valorização dos produtos do Estado Valorizar os produtos tipicamente mineiros Café, queijo, a nossa carne, a nossa cachaça Recentemente tiramos o benefício fiscal da importação de leite e pó E aqui eu quero fazer um apelo ao nosso ministro Para que limite ao máximo essa entrada de produtos subsidiados Que tem prejudicado muito o médio, pequeno e micro produtor de leite no Estado de Minas Lembrando que somos o maior produtor do Brasil Com destaque internacional Esta edição da feira teve ainda o Congresso Mundial de Criadores de Zebu Que reuniu a comunidade zebuína de várias partes do mundo Para explorar tendências, compartilhar ideias e fortalecer laços O Zebu Connected veio com inovação este ano Uma inovação do setor internacional da BCZ Brasília Anqueto e Apex Brasil Um combo com a Concebu Onde a gente traz visibilidade para as empresas participantes do projeto Tanto fazendas quanto empresas E também para o público que precisa das informações Ufa! Que a Expo Zebu movimenta todo o cenário regional No ramo de agronegócios Isso a gente já sabe Mas o que vem pela frente Deve surpreender cada vez mais Nós temos agora durante o ano Nós temos a Expo Genética Que agora em agosto Depois nós vamos ter a Expo Leite em outubro Isso aí tudo já faz parte Para chegar na Expo Zebu Então eu costumo falar com a equipe nossa Que a Expo Zebu vai começar segunda-feira Expo Zebu 2025 Nós vamos completar 90 anos Então eu acho que E essas outras feiras que a gente faz aí no parque Como outras também no país Elas dão essa continuidade Desse crescimento que está acontecendo esse ano Para o ano que vem Então a gente começa a Expo Zebu já na semana que vem E com essas feiras A gente já vai enxergando o que vai acontecer em 2025 A gente tem um crescimento de vários anos a Expo Zebu Então eu costumo falar Não é um voo de galinha É um crescimento sólido Então a gente com certeza em 2025 Vai superar o 2024 A gente tem um crescimento sólido E é um crescimento sólido E um crescimento sólido E um crescimento sólido Então a gente vai enxergando o maior